Oi, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Mais uma aula com a Vã Maria e com a Andressa aqui com vocês. Aula hoje de linguagem, nossa aula de número 22, no dia 27 de abril. Mais uma semana aí com vocês. Vamos falar o quê? Vamos continuar com o nosso assunto sobre os povos indígenas. Vamos lá agora para o nosso slide. Terceiro ano aí agora, ampliando o seu conhecimento mais uma vez, né? Vamos lá para o slide com a Vã Maria. Nossas raízes, povos indígenas, né? Então, a gente vai continuar falando sobre isso aí, que é o nosso tema da semana. Na imagem que está aí para vocês, já tem o quê? Uma coisa que a maioria de vocês já fez na vida, né? Que é fazer o uso da rede, né? Que a rede, na verdade, é uma característica cultural indígena. A gente vai falar sobre várias outras coisas que foram heranças indígenas para nós, né? Vamos continuar aqui. Bom, embora cada nação indígena possua sua própria cultura, né? Com hábitos e costumes próprios, existem algumas formas de organização que são comuns a praticamente todos os povos indígenas. Vocês lembram que a própria falou nas aulas de ontem, que existiam povos indígenas, né? E que não necessariamente todos eram iguais, mas que cada um possuía sua identidade, né? Inclusive, a questão do idioma, que nem todos falavam a mesma língua. Então, a gente vai falar sobre isso aqui hoje também, né? Bom, os índios brasileiros se alimentam exclusivamente de alimentos retirados da natureza. Isso também foi uma coisa que a própria falou com vocês, né? Que a natureza era a que dava esse sustento para os índios. Seja ela a questão do alimento ou até a questão da moradia, que a própria inclusive falou sobre as moradias, não é isso? Que tiravam recursos de onde? Da natureza. Que a própria me mostrou imagens, né? Sobre a moradia dos indígenas. Bom, e aqui a gente vê, né? Que é uma atividade de peça, uma imagem aparece aí, na verdade. A pesca, e aí é um rapaz adulto, que provavelmente está ensinando uma criança a pescar, mostrando como é que se faz. E aí ele fala que da natureza, os índios, os indígenas, tavam o quê? Peixes, carne de animais, frutos, legumes e tubérculos que são o quê? Raídos, né? Para se alimentarem. Bom, peixes a gente come, as carnes de animais a gente come, frutos, legumes. Mas a questão dos tubérculos, que são as raízes, né? Quem aqui já comeu aipim? Aipim com ovo preto, aipim com carinho de sertão, patata doce. Então, esses são os tubérculos, né? O miami, né? Que é uma raiz um pouco mais dentro, maior. Que é o aipim, na verdade, mas tem uma circunferência maior. E essa é uma raiz também, é um tubérculo que a gente ia tomando café da manhã, na janta, na hora que dá a fome, né? Porque depois a gente pode comer o que a gente quiser. Costumam tomar banho várias vezes por dia, em rios, lagos e viagens. E não é uma característica dos portugueses. Por quê? Porque lá na Europa faz muito mais frio do que aqui no Brasil. O Brasil é um país tropical, é um país mais quente. Então, quem está aqui tem um hábito de tomar banho mais vezes durante o dia. Que é uma característica indígena, é uma herança que a gente adquiriu dos povos indígenas, certo? Bom, os indígenas fazem cerimônias e rituais com muita dança e música, né? Costumam pintar o corpo nesses eventos. Inclusive, né? Uma aula que foi a gente para falar sobre essa questão das pinturas. Mas as cerimônias e rituais, na verdade, indígenas, são sempre cheias de música e dança. Então, tudo é muito voltado para essa questão do dançar, do corpo, do movimentar o corpo, né? Desde pequenas, as crianças são treinadas para as atividades que deverão desempenhar na vida adulta. Então, lembra que a pessoa falou na imagem anterior, que o menino está ajudando na pesca? Então, ele está ajudando para ele aprender como é que se faz. Então, as crianças observam as pinturas, observam como é feito a utilização da brindioca, como é feito a pesca, a caça, a construção de cerâmica, né? Das panelas de barro. Porque isso, na verdade, vai fazer com que quando eles chegarem na vida adulta, eles já saibam fazer essas coisas. E aí, eles vão ensinar a crianças também, tá? Vamos lá. Bom, os indígenas, eles realizam rituais de passagem entre a casa e de criança para a vida adulta. Assim como nós também. As meninas aí que tiveram festa de 15 anos, ou que ferão festa de 15 anos, são rituais de passagem da vida, da vida de criança, da vida adolescente para a vida adulta. A ideia que a gente tem nos 18 anos, né? Passar da adolescência para a vida adulta. Então, na nossa civilização, na vida que nós temos aqui na cidade, não difere tanto assim. Não é isso? Porque nós também temos esses rituais de passagem da vida de criança para a adolescência, da adolescência para a vida adulta. Bom, moram em habitações feitas de elementos da natureza. Troncos, galhos de árvore, palhas, folhas secas e barcos. Inclusive, a gente viu essas imagens na aula anterior. A questão do usar a natureza para a construção das suas casas. E aqui na imagem, é para trás para você justamente um desses rituais, né? Os indígenas estão em volta de uma fogueira, provavelmente em um desses rituais. Bom, fazem objetos de arte, possíveis de cerâmica, máscaras coladas, com materiais da natureza. Essa atividade é desempenhada pelas mulheres astrutas, né? E não só pelas mulheres. É comumente feito pelas mulheres, mas pode ser que homens também façam as atividades. Bom, potes e vasos de cerâmica. E aí a gente já viu, existem restaurantes que usam esses vasos de cerâmica. Os responsáveis da gente, né? Os mais velhos já fizeram uso dessas panelas aí de cerâmica. Existem plantinhas que a gente usa, esses potes de cerâmica para armazenar. Os colares de continha, né? Daquelas bolinhas. Tudo isso aí também é o quê? Herança indígena. Traçam as doenças com ervas da natureza. E costumam realizar rituais de cura, né? Dirigidas por um pajé. Que a Pró, inclusive, falou com vocês qual era o papel desse pajé na tribo. Que criou uma espécie de quê? E o mentor espiritual, é como um representante espiritual da tribo. Um representante da religião. Vamos botar assim, bem entre aspas. Essa agachinha de religião. Bom, e é o quê? Essa pessoa que também vai ajudar as pessoas a se curarem de doenças. A cuidarem dessas doenças. Certo? Então, vamos seguindo, vamos seguindo. Bom, eles também têm o costume de dividir quase tudo o que possuem, principalmente os alimentos. Então, lembra que a Pró falou com vocês da questão da moradia? Existiam as moradias coletivas, as moradias individuais. Mesmo nessa pegada de moradia individual, o que é produzido na tribo é dividido, diria o que ele forma, igualitária. Porque se um produz, todos devem o quê? Usufruir, consumir aquilo ali. Então, olha, se a Pró Maria conseguiu plantar milho e a plantação de milho dela foi bem sucedida. E eu conseguir uma pequena quantidade de alimento, pronto. Todo mundo na tribo vai fazer o quê? Eu consumo desse milho. Mas se Anderson, aqui embaixo, plantou feijão, a Pró Maria plantou milho, o Anderson plantou feijão. Anderson vai compartilhar o feijão dele comigo. E eu vou compartilhar o meu vídeo com quem? Com o Anderson. E é assim que funciona a tribo, uma pessoa ajudando a outra, né? Bom, possui uma religião baseada na existência de forças e espíritos na natureza. Lembra que ela falou assim, olha, vamos falar aqui, ah, religião. Porque isso também vai ser diferente de tribo para tribo, certo? As crenças religiosas também vai se modificar de tribo para tribo. Lembra que a Tota me pediu que vocês dessem uma olhada? Olha, dê uma olhada, pesquisem aí para ver direitinho quais são as tribos, né? Os povos indígenas que ocuparam o Brasil, inclusive teve uma atividade na Zéria U. A arma mais conhecida dos indígenas brasileiros é o quê? O arco e a flecha. Porém, eles fazem e usam outros tipos de armas, como por exemplo, o churso, que é uma madeira com burra de ferro afiada, a borduna, que é o corrente de madeira, as arabatanas, que provavelmente alguns de vocês já devem ter brincado com os arabatanas, que são tudo os feitos de bambu, que servem para tirar frecas através do sopa. Então, quantos de vocês aí nunca pegaram uma canetinha e colocaram bolinha de papel dentro e ó, para poder soprar? Errado, porque pode machucar o coleguinha. Mas a proposta é que a maioria de vocês já fez isso, certo? Vamos lá. Bom, após assistir o vídeo, você irá realizar uma pesquisa no caderno sobre algumas palavras do nosso vocabulário, que eu quero ir de origem indígena. A própria falou sobre vários o quê? Vários costumes, né? Que nós adquirimos dos povos indígenas. No lugar, eu já faço ali palavras. Será que existem palavras também que são aí de herança indígena? Então, vamos ver? Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês, né? Vamos aqui, o vídeo já está aqui prontinho. Olá, a nossa aula de hoje será sobre herança indígena. Muitos costumes que temos hoje foram herdados dos indígenas. Conheçam alguns desses costumes. Começaremos pelos costumes indígenas na confecção de instrumentos. Os indígenas, eles aproveitavam a natureza para fazer os instrumentos utilizados na cozinha, na roça, na pesca, na guerra e etc. Seus instrumentos eram feitos manualmente. Eles utilizavam barro, cabaças, folhas, raízes, cipós, entre outros materiais. Aqui vocês podem observar o arco e flecha, que eles utilizavam como arma, que eles utilizavam também na pesca. Aqui alguns utensílios de barro. Aqui vocês podem observar a arte da cestaria. E aqui temos utensílios feitos com cabaça. Os indígenas, eles produziam também instrumentos musicais. De modo geral, os instrumentos musicais indígenas apresentam uma imensa variedade e eram confeccionados com os mais diversificados materiais. Eles utilizavam madeiras, sementes, fibras, pedras, cerâmicas, ossos, chifres e cascos de animais, entre outros materiais. Aqui nós podemos observar a flauta. E aqui o maracá. Veremos agora os costumes indígenas na medicina. Os indígenas acreditavam no poder de curar doenças usando as plantas. Eles as utilizavam em vários momentos. Usavam raízes, folhas e caules. Como nós podemos observar aqui nas imagens. Costumes indígenas na alimentação. Em grande parte dos alimentos indígenas, era utilizada a mandioca. Os indígenas faziam a farinha ou a massa da mandioca e usavam na preparação de outros alimentos. Hoje, usamos muitos alimentos indígenas em nossa vida diária. Como podemos observar aqui nas imagens. A pitanga, o palmito, a mandioca, a batata doce, a banana, o amendoim, cará, que é semelhante ao inhame, caju e milho. Aqui estão alguns dos alimentos indígenas que fazem parte do nosso dia a dia. Veremos agora os costumes indígenas no folclore. A cultura indígena é transmitida de geração a geração por meio da oralidade. Assim, a memória é fundamental para argumentar as histórias vividas e criadas por cada povo indígena. Com essas histórias, eles conseguem explicar seu mundo, suas receitas, o surgimento do mundo, da lua, do sol, etc. Muitas das lendas que conhecemos são de origem indígena. Saci Pererê, Urupira, Mãe d'água e Guaraná. Olha só, a prova é parar o vídeo, né, por aqui, pelo seguinte. O vídeo é um pouco extenso, um pouco grande, né, e aí vocês podem assistir depois, porque o link está lá no material de vocês. E aí vocês vão ver, né, todo esse acréscimo aí de conhecimento. Mas, o que a gente precisa até aqui é pra beleza, certo? Então, vamos lá dar seguimento ao nosso ato. Deixa eu dar uma saída aqui do vídeo. Depois que você vai assistir o vídeo por completo, né, de não ter esse tempo aí. Aí vocês vão fazer essa atividade vinha aí da casa, de casa, né? E o que é essa atividade? Eu vou levar o TAC, né? Bom, que após assistir o vídeo, você irá realizar uma pesquisa no caderno sobre algumas palavras do nosso vocabulário que são de origem indígena. Lembrando que, tá, essa atividade, ela é uma atividade que é orientada pela professora de educação. Vocês não são, na verdade, obrigados a fazerem essa atividade. O que vocês precisam, né, da orientação do professor de vocês? E ele vai decidir se vocês devem fazer essa atividade ou não, certo? Então, aí vamos começar a pensar. Quais são as palavras, né, que você falando aí de origem indígena durante o vídeo? E aí apareceu um pitanga, e apareceu milho, e apareceu outra... Será que milho é de origem indígena? Será que a pitanga é uma palavra de origem indígena? Então, essa é a atividade de vocês. Bota bonitinho o nome de vocês na folha, o nome da escola, o nome de vocês, o nome da própria cabeçalho bonitinho, sempre direitinho, reassiste o vídeo, certo? Depois de reassistir o vídeo, aí você vai começar a elencar essas palavras que a Pro está pedindo para vocês, certo? Fez a atividade, faz um desenho bem bacana, deixa tudo bem colorido, certo? Tira uma foto, posta no Instagram que a Pro quer ver, e marca a Seduc, né? E depois você vai fazer o quê? Olha, opa, aqui o de sempre. Vem as mãos, usem álcool em gel, e usem o quê? Máscara, né? Um beijo para vocês, até a nossa próxima aula. Mas não estou ali botando a máscara que sobreviva, certo? Um beijo no coração de vocês. Fiquem bem guardadinhos e até a nossa próxima aula, certo? Beijo! Tchau!